O Cedinho teve operação da Polícia Federal para justamente prender a quadrilha responsável pela troca de malas das brasileiras que foram presas por tráfico de drogas na Alemanha. Em março deste ano, duas mulheres tiveram as malas trocadas no aeroporto internacional de Guarulhos, enquanto aguardavam o voo que as levaria para Frankfurt, na Alemanha. As duas ficaram 38 dias presas depois que encontraram cocaína nas bagagens. Segundo a Polícia Federal, a ação tem como objetivo cumprir 45 mandados judiciais, sendo 27 de busca e apreensão, 2 de prisão temporária e 16 de prisão preventiva nas cidades de Guarulhos e também São Paulo, Mano Ferreira. Pois é, esse caso é muito absurdo, né? Todo mundo lembra das brasileiras ficarem injustamente presas na Itália por vários dias e é aquilo que a gente já conversou aqui no programa outras vezes. No momento que você dá a sua mala para uma companhia aérea, você confia que a companhia vai fazer uma gestão correta e segura da sua mala até o momento de você pegá-la de volta. Então, eu acho que é importante também que as empresas cooperem, participem desse tipo de averiguação e que sejam cobradas por isso, porque a relação do consumidor com a empresa que é direta, né? Então, se a empresa terceiriza esse serviço lá dentro do aeroporto, isso não importa para o consumidor final que tem a relação direta com a companhia aérea e precisa poder confiar. A companhia aérea tem que participar desse processo para garantir maior segurança para o passageiro. O que você acha, Mandinha? Não, esse caso foi um absurdo, né? Você imagina se não tivesse essas imagens. A gente fala que a imagem é ruim, mas olha como é bom também a gente também não confiar somente na companhia aérea e também fazer ali sua própria averiguação. Porque imagina se não tivesse as imagens, provavelmente elas ainda estariam presas, né? Então, o que salvou foi exatamente essas imagens. E aí, assim, a companhia aérea a gente sabe que é muito complicado, né? Elas têm falhas gigantescas. Essa é apenas uma das grandes falhas de companhia aérea, mas é uma sequência de erros na companhia aérea de todos os setores, né? De mala, de extravio, que foi um caso mais extremo, que ainda bem que elas tiveram as imagens e elas puderam ser absolvidas. Eu gosto do AirTag, Felipe Campos. Eu também sou adepto ao AirTag. Você colocou o AirTag lá, nunca mais você vai perder a mala, vai fazer uma articulação organizada. É isso, é isso. A AirTag até na minha gatinha. Ah, você colocou na gata? Sério? Coloquei na gata. Mas você leva ela pra viajar? Não, mas às vezes vem de casa onde a gatinha tá, porque às vezes ela entra no armário, já sei que tá na... É? Tipo, botou na coleirinha. AirTag na coleirinha da Pandora. Olha só. Maravilhosa. Você achou uma graça, né? Vou trazer a Pandora aqui um dia. Mas é, o Felipe é a dor. O gato gosta de fazer uma articulação organizada. Articula muito, né? É. Uma marca de laticínios acabou sofrendo um cancelamento por conta de um comercial com a Dani Calabresa, é isso? Explica pra gente. Pois é, olha só.